O silêncio é necessário. Cada ave emite um som diferente. Esse é o sabiá barranco, que tem um canto contínuo, menos forte do que o sabiá laranjeira. Mais alguns passos e encontramos o chupadente, que chega bem pertinho da nossa equipe. Ele mede entre 11 e 14 centímetros de comprimento e pode pesar até 27 gramas. O Dionei ficou encantado. É sempre interessante a gente ter o contato com a floresta para justamente conhecer. É um ambiente que está próximo do nosso ambiente, mas ao mesmo tempo desconhecido para a gente. Então está sendo uma oportunidade, tendo alguém com conhecimento, para repassar toda a informação que a gente pode ter aqui na floresta. Segundo Carlos, que conduz o passeio, existem hoje aproximadamente 150 espécies de aves no parque. Todas elas são espécies nativas. Não há uma espécie exótica, tipo pardal, você não tem por aqui, por exemplo. É só nativas mesmo. Durante a observação, as pessoas puderam conhecer ainda um pouco sobre as histórias de plantas e frutos que servem de alimentos para os animais vertebrados, como o fruto do açaí. E aqui vem um morcego, quebra e vai comer ela no outro ponto. Ou vem aqui o passarinho. E o cafezeiro do mato, que está em época de florescimento. A observação de aves aqui no Parque Municipal São Francisco de Assis faz parte do Junho Verde, evento promovido pela Prefeitura de Blumenau, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Junho Verde é o mês do meio ambiente. É uma lei de 2016, a Lei 8.288, que instituiu, então, um mês de atividades referentes à conscientização, mobilização e sensibilização das pessoas para a preservação do meio ambiente, dos bens naturais, de toda a questão de equilíbrio de convivência entre pessoas e o meio. Obrigado.